Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no nosso canal RBFootball e nesse vídeo vamos falar aqui da vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro por 3x1 e o Palmeiras aí indo para a primeira colocação com 53 pontos, alcançou o primeiro lugar. Quero aqui deixar um salve antes desse vídeo para todos aí que têm participado conosco. Desculpa aí se eu esquecer alguns nomes, mas quero ver na minha memória que agora a Ângela Balzana, sempre fiel aí, sempre deixando like nos nossos vídeos, um forte abraço. Também ao Netinho, também ao Batista, Tricolor, Netinho, torcedor do Vitória, tamo junto. Yuri Freire, tamo junto, um forte abraço também. Já falei do Batista, né, Guilherme, Guilherme Flamenguista, tamo junto, Guilherme. A gente vai falando os nomes aqui, aqueles que vêm na nossa memória, né. O Debest também, o Debest, aqui 9, os mitos aí dos palpites. Rapaz, o Debest, ontem eu vi, ele acertou o Grêmio, cara, ele acertou o Grêmio, 1x0 o Grêmio. Por incrível que pareça, esse jogo não acertaria, entendeu? Eu queria botar empate, só que o motivo de eu não colocar empate, ó, eu acho que eu coloquei Fluminense, o motivo de eu não colocar empate porque iam falar assim, ah, Ricardo, você só fica no empate, porque Fluminense e Grêmio pra mim era empate, América Mineira e Corinthians empate, Grêmio e Flamengo, Bahia e Flamengo empate, então o que aconteceria? Eu acertaria todos os empates de ontem. Aí sempre ia ter alguém lá, né, que chega lá e fala assim, pô, você só bota empate, só fica em cima do muro, mas aí, ó, empate é resultado também, e eu acertaria, rapaz, ia ser 3x0, hein? Ah, o placar, acho que o resultado igual não acertaria, não. Mas o que acontece é, eu erraria o Grêmio, né, porque mesmo colocando empate, o Grêmio ganhou o último minuto, né, o último minuto também vale o gol, o gol do Cebolinha no último minuto, 1x0. Hoje acertei também, Palmeiras 3x1, e o Palmeiras assumiu a liderança do campeonato, pessoal, isso, como disse o Felipe Melo na entrevista, né, até 6 horas o Palmeiras é líder, mas ainda não, né, Felipe Melo, se o São Paulo faz 1x0 no Botafogo, o São Paulo já tá líder de novo, então, até 6 horas, não, até... Enquanto o São Paulo estiver empatando, é líder, né, o São Paulo tá com 51, São Paulo joga com o Botafogo, o Internacional tem 14, vencendo o Vitória vai 15x15x15, e aí no saldo de gols 23, é Inter 17, então, dificilmente o Inter passa o São Paulo, o Palmeiras, né, no saldo de gols, Vitória fica 15x15, isso se ele ganhar o Vitória, saldo de gols já não passa, então fica... Pra passar o saldo de gols, rapaz, ele vai ter que ganhar de 3, cadê? Ih, o Palmeiras tem 41 de gols, o Inter tem 33, ele teria que ganhar 3 para fazer 26x7, 7 gols de vez, não tem como não, esquece isso, fora da realidade. Então, o Inter, no mínimo aí, segundo lugar, isso se o Palmeiras, se o São Paulo também não vencer. É isso aí, pessoal. Mas, pelo menos até 4 horas, o Palmeiras tá na liderança, né, 53 pontos. Antes, falar dessa vitória, vitória 100% justa, né, o Palmeiras foi o melhor jogo todo. Teve esse pênalti aí, é... Escandaloso, né, um pênalti escandaloso que o Cruzeiro, que o Palmeiras... Teve pro Cruzeiro, né, a mão fora da área, o Juiz foi lá e deu dentro da área. Palmeiras tá ganhando de 1x0, o Cruzeiro empatou, aí o Cruzeiro teve, o Palmeiras teve que correr atrás e, como tava jogando mais, conseguiu a vitória por 3x1. Teve aquele pênalti do Palmeiras, né, não tem o que questionar, realmente ali o lateral esquerdo do Cruzeiro deixou o braço, né, e ali tocou na bola. E eu quero destacar, pessoal, esse zagueiro do Palmeiras, que zagueiro bom, hein, Gustavo Gomes, ó. Que zagueiraço, hein, zagueiro bom, tem tudo aí pra se firmar no time titular, tem tudo aí pra pegar a vaga aí do Antônio Carlos ou do Edu Dracena, muito bom zagueiro, gostei, parabéns pra ele, ó, o pênalti que ele bateu, cantinho na trave, parecia eu bater no pênalti, ó, sem chance, ó, no cantinho, na trave, sem chance pro goleiro do Rafael do Cruzeiro. A gente sabe, né, o Cruzeiro foi com o time misto também, né, o time titular do Cruzeiro é outra coisa, assim como o Palmeiras, né, tanto é que fizeram uma grande partida pela Copa do Brasil e o resultado terminou 1x1, no Allianz Parque o Cruzeiro tinha ganho de 1x0, teve aquela falta no final, né, que tem debate, é questionável, dá pra gente dialogar se realmente foi falta, terminaria 1x1 a partida, né. Então foram dois jogaços pela Copa do Brasil e o de hoje, eu mesmo no palpite coloquei Palmeiras, porque de time reserva, Palmeiras é melhor do que o Cruzeiro, agora titular, aí já fica pau a pau. Mas tá aí, pessoal, Palmeiras alcançando a liderança do campeonato e a gente aguarda aí os jogos da tarde pra gente ver como vai ficar a tabela e terminando toda a rodada, a gente vê aqui como ficou a tabela do brasileiro, quem ainda tá na briga pelo título, quem começa a se distanciar, rebaixamento, tamo junto, pessoal. E a gente vai lembrando dos nomes aqui, vai deixando o salve aí, tá ok? Vai deixando o salve aí, pra gente tá sempre vendo os nomes de cada um aí, pra gente tá lembrando e mandando aqui no nossos vídeos, valeu? Tamo junto e um forte abraço a todos, até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol. Tamo junto, hein?